E aí, Paola? Pois é, pode acontecer sim, tá? E não são poucos os casos que acontecem isso. A criança transporta a fala para o processo de leitura escrita. Então, se ela não fala prato, ela não vai ler prato. Ela vai ler pato ou plato, dependendo de como ela fala. Se ela não fala barata, se ela fala balata ou baata, ela também vai ler assim. E muitas vezes ela vai transportar também para a escrita. Então, se ela fala balata, ela vai escrever balata. Se ela fala brasil, ao invés de falar brasil, ela fala basil. Ela vai escrever basil. Então, para eu ter uma leitura e uma escrita adequada, eu antes tenho que ter uma fala adequada, ok? Porque é uma linguagem que antecede o processo de leitura escrita, é a fala. Então, eu preciso ter uma fala adequada. E ela já tem sete anos. Então, assim, imediatamente você precisa buscar a instalação e a automatização do fonema R vibrante. Clica no link da bio do meu Instagram. Se você tiver no meu YouTube, eu vou colocar na descrição do vídeo. No Stories do Instagram também eu vou colocar o link, tá? E aí você clica e começa hoje mesmo os exercícios com ela. O primeiro cronograma já é liberado no ato imediato da aquisição do curso. O acesso é de um ano, então você pode fazer e refazer várias vezes os exercícios. E os cronogramas são liberados semanalmente, tá bom? Tchau, tchau!